Vamos lá, vamos falar do MC Daniel, que andou trocando os fights com o namorado de uma fã. Eita, por quê? Aí, se você não tá entendendo a cabeçada, é agora que... Ixi, já pensou? É por isso? Gente, você falou, desconcentrou o menino. A gente tirou, a gente não falou nada, não colocou nada disso no texto, lugar nenhum. Eu não sou bicho, gente, desculpa. É, não. A gente não sabe o motivo, quer dizer, o motivo a gente sabe, mas assim... É se aconteceu algo pra gerar esse motivo. Ai, que confusão. Tem que arrumar que as pessoas entendem de quando a pessoa mexe a boca, sabe o que fala. Linguagem corporal. MC Daniel tava atendendo algumas pessoas que queriam tirar foto. Ele viu o atendente? Os fãs, não, os fãs. Fãs que queriam fotos. Ah, tem gui. Fãs com fotos. E aí, chegou uma fã pra tirar a foto, ele foi tirar. E aí, o namorado não gostou. Ué, por quê? Ela deu a sua defasão. Mas se a namorada deu em cima, tinha que tirar a satisfação com ela. É verdade, mas tinha muita gente filmando, ele ia ser preso. Ela só queria uma foto. Ela só queria uma foto. E é engraçado que essas coisas acontecem com ele. Você viu que ela dá as costas e sai? Tipo assim, ai, é namoradinho bringuentinho. E deixa o outro coitado lá tomando a bomba, que nem precisava. Ah, mas ele que foi caçar encrenca. Olha lá, hein. Mas não sei se ele tava muito em condições de caçar encrenca, não. Então, ela já tava meio assim, entendeu? Que cair foi até mais fácil. Mas vamos ver. Porque assim, ó. Tá aberta a temporada do MMA dos Famosos. Nesta primeira... No primeiro round. Ai, que horror. Nós vamos ver o momento da briga entre o namorado da fã e o MC Daniel. E o segurança. O segurança também. É, que o coitado levou uma burduada à toa, Tadinho. O do Daniel que eu tô falando. É, que o coitado levou uma burduada à toa, Tadinho. Tá todo sujo, todo humilhado, mano. Cai. Nossa... Nossa... É, mano. Mais um dia de humilhação, tá ligado? Vou ir pra casa bem tipo, tá ligado? Eu tô pra concordar com a moça da locução, hein. Pra que que o cara vai entrar numa encrenca dessa? Pra que? O que que aconteceu? O que que despertou nele isso? Às vezes não aconteceu, é nada, né? Porque tem um monte de machão aí que não precisa de nada. Nada pra sair aí. Eu acho que você enlouça muito violento. Que o cara é. Eu morria mesmo. Esse tipo de ciumeia é doentinho. Cara, nem eu, hein? Você beça. Você fala da namorada desse grandão, né? É, eu vazava, deixava o grandão. Fora as tatuagens que ele tem, vocês viram? Hã? As tatuagens que o grandão tem. É, não, nada contra tatuagens, mas... O tipo de tatuagem que ele tinha. Ah, é? Pode, você pode falar? Ah, eu não ouvi, não. Não, não, não. Já, tá, depois você me conta. Agora, eu andei... Eu acho que foi dita. É, é da símbolo nazista. É. Ah, é? Aham, o grandão ali. Aí, ó, cadê a polícia pra dar uma olhadinha, né? Já puxa a capivara desse sujeito aí. Gente, olha, eu não consigo ficar em pé. Você falou do... Se não fosse a moita, ele tinha apanhado mais. Não, a moita foi que salvou ele mesmo. E amorteceu a queda. Eu tenho dó dessa moita. A moita foi a que mais sofreu, cara. A moita nunca foi tão adubada na vida. Nossa. Agora, olha só. Deixa eu falar da moça que tá na rama. É, por favor, vamos lá. Porque tem uma coisa que me deixa revoltada, né? Essa moça que tá na rama também. Ah, eu não escutei a narração, não. Não, até a parte que a gente colocou ali, vai só até ela falando, olha lá, mais um dia de humilhação. Então é engraçadinho. Só que aí ela começa com assim, ah, vamos começar a gritar briga aqui pra motivar, pra não parar, entendeu? Ah, que horror. Porque o povo que tá vendo que o negócio tá ruim, ao invés de promover a paz, quer promover a violência. Isso aí reclama depois dos outros violentos, mas tá promovendo a violência também, pode ser. Que é incentivar, né? Ah, é. Agora, eu dei aquela fuçadinha. Em alguns sites o pessoal falou que antes desse início que a gente viu, dava pra ouvir o cara falando assim, então você vai tirar foto com esse otário? Uhum. Uhum. Então, já deu a entender que ele não estava curtindo o fato da namorada tirar foto com o MC Daniel, por isso que ele foi lá pra partir pra cima do cara. Simples, termina o namoro e vai embora. Né? Pronto, se tá ruim pra ele, pega lá. Simples, assim. É, gente, pera, né? Eu é incrédulo. Agora, depois dessa treta toda... Gente, agora posso fazer uma ressalva? Claro. O MC Daniel, hora nenhuma eu deixo de olhar dentro do olho dele, olha esse menino é corajoso. Eu tô achando que esse menino é mais coisa do que eu imaginava que ele era. Eu tô falando que ele é assim, vai dar um saldo bom. Esse menino vai ser uma surpresa. Eu tô tentando mais, tô tendo a ideia de opinião. Olha, posso falar um negócio? Eu tô achando que esse menino é tudão. Eu, se tivesse um segurança de 5 metros de altura atrás... Ele é o quê? Ali, ó. Beira a mim. Ixi! Você também olhava nos olhos? Na cara, assim, ó. Mas não adiantou muito não, porque ele levou a bolachada. A bolachada. Você tá louco? A primeira bolacha que ele levou, a gente ia derrubar. E isso é uma coisa. Mas olhar no olho, até lá embaixo eu ia estar olhando assim, ó. Ah, entendi. Viu? Agora o meu segurança vai ver que sim. Não, bem, se fosse eu, tinha essa segurança de 5 metros me protegendo, eu tava atrás dele. Não na frente. Se fosse eu, eu tava fazendo o quê? O clipe da Whitney Houston. É. Agora, engraçado... Mentira, gente. Se fosse eu, eu tinha corrido pra van. Já tava lá fechando. Corre, gente. Agora, parece, na primeira vez que a gente assiste assim, rápido, parece que é o MC Daniel que tá dando uma surra no outro, né? É, porque ele não dá pra ver o braço. Porque ele vai pra cima assim, ó. É. No primeiro que ele vai, vem o segurança. Olha lá, quer ver? Ó, ele é rápido. E o segurança, deixa ele levar um supapo, pra depois dar um cateau. Não, deixa eu deixar esse menino sofrer um pouquinho. E não tira o menino da confusão, porque daí o outro volta, vai falar de novo. Eu, eu acho que o papel do segurança não é ver quem ganha a briga. É evitar o conflito, né? É evitar o conflito, exatamente. Tem que proteger, ué, tira ele dali, então. Né? Você não sabe o que a outra pessoa tem intencionado. Olha, ali o outro... Você não sabe se tem alguém armado. Você viu o que... Você não sabe a loucura que tá na cabeça dos outros. Você viu que tem outra pessoa lá da produção que tá com o negócio no cara, depois que já tá de costas, né? Tem, tem um outro rapaz, né? Então, eu tô falando, tipo assim, parece que tá incentivando, assim, tá excitando a briga. Quer ver quem vai ganhar a briga e não acabar com a briga. O objetivo devia ser acabar com a briga. Bom... Foi injusto? Me parece que sim, né? A aproximação do... Gratuito. É, gratuito, exatamente. Completamente banal você chegar e bater num artista ou em qualquer outra pessoa, assim, porque você aproxima de alguém. Ninguém é propriedade de ninguém, porque o outro chegue perto e você fica chateado com isso. Não, gente, porque quando dá uma foto, tem dó, uma foto só. Agora, depois da treta toda... Será que saiu a foto? Será que ficou boa? Não sei. Acho que a namorada conseguiu a foto, mas a outra desistiu, coitada. É, a outra. E ela falando assim, Daniel, vamos... Vamos, Daniel. Ah, não vai dar. A foto eu não sei, mas o que o MC Daniel falou depois dessa treta, falou. Ai, vai, eu quero escutar. Eu tô achando que você é tudão, hein? Tô mudando o meu opinião, hein? Tô mudando, hein? Vai. É isso aí, família, como eu havia dito antes. Hoje, graças a Deus, eu entendo já como é que funciona a internet. Já expliquei pra vocês antes, porque eu sabia que ia viralizar. Vocês viram aí, mano, o que ele fez. Eu ainda fui um, mano, gente boa, porque hoje eu me preocupo muito com a minha carreira. Eu tenho uma cabeça tão diferente como eu era antes. Sei onde eu quero chegar, onde eu já cheguei. E qual é o meu papel hoje. Podia ter deixado o Souza quebrar ele. Podia ter deixado o Alemão e o Caldeira quebrar ele, que os dois deram um c**** a ele também. Eu puxei os dois, puxei o segurança, mandei me meter marcha, tá ligado? Me controlei. E foi isso, mano. Se ele fez aquilo ali na frente de todo mundo, imagina que ele não faz com a namorada dele. Imagina que ele não é capaz. Então é isso, mano. Não apoia em briga, tá ligado? Evita a massa. Nesse caso, não tinha o que fazer. Ele me xingou porque eu tava tirando foto. Eu perguntei por que ele tava fazendo isso. Ele veio ainda me dar uma cabeçada, tentou. Bom, e é nóis. Nada melhor do que ter a atitude correta aí de uma grande celebridade. É isso aí, família. Como eu vi aqui... Concordei com tudo, só não com o tentou. O tentou não, acertou. Acertou? Acertou a bolachada. Pode não ter doído. É, pode não ter ficado má. Gente, mas esse negócio funciona? Otrador? Harmonização? É, se ele não sentiu, foi uma bela da bolachada. É que são os preenchimentos, né? É, os preenchimentos também amorte... Gente, que loucura! E eu também acho máximo quando alguém fala assim, eu podia ter deixado fulano acabar com ele. Márcio, por orientação minha. Agora, o que ele falou... Que bom que mudou a cabeça. O que o Messias Daniel falou também é verdade. O que o cara faz disso? Faz uma situação dessa, vai saber o que passa. A Judite já falou, cai fora. Não, não é verdade, mas vai ter que cair fora. É, gente, tem relação que não compensa não. É mulher do vaso, você vaza. Vaza, mulher do vaso.